Então como será que vai ser a noite do Jae-yoon depois de ter enchido os corno e ter que ser carregado pelo King Dumbledore lá pra casa? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 44 de Jinx, né? E no último capítulo o Jae-yoon acabou enchendo a cola no aniversário dele, mesmo que ele não quisesse beber. Precisa ser carregado pra casa e, assim, vamos combinar que um bêbado indo pra casa é um clichêzão do BL. É, porque é uma grande oportunidade pra terem como desculpa a bebida pra poderem macetar a rata, certo? Certo. Só que a questão é que o Jae-yoon já é um cuzão sem tabu pra sexo, então deixa a gente muito curioso saber como ele, bêbado, então poderia reagir nesse momento. Antes da gente falar sobre o capítulo, deixa eu te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda no engajamento dele. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos de Jinx. Já me segue lá pelas outras redes sociais, eu sou o arroba GutoNu em todas elas, né? E por lá eu falo até de outras coisas que eu tô lendo, assistindo e, às vezes, não necessariamente BL. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra gente poder continuar conversando sobre o capítulo. E agora vamos falar, então, sobre esse capítulo 44. A gente começa o capítulo vendo o Kim Dan tendo que carregar aquele marmanjo do Jae-yoon pra casa, bebaço, né? Eles chegando em casa com o cara sendo carregado. Ele enorme, super pesado, musculoso, né? E o Kim Dan, um magrinho ali, tendo que carregar ele. Então, quando ele tenta levar o Jae-yoon pra cama pra ele descansar, o Jae-yoon acaba caindo por cima dele, bebaço. E aí, nesse momento, quem tem que se controlar é o próprio Kim Dan, que tá ficando bêbado também, mas não é necessariamente pela bebida. Os sentimentos e as sensações no corpo dele começam a aflorar, dele tá tão perto do Jae-yoon. O Dan, então, diz pra ele trocar de roupa, pra ele colocar uma roupa pra dormir, né? E o Jae-yoon começa a tirar a roupa em cima dele, tipo assim, preparado pros dois fazerem sexo. Ou, tipo, o objetivo dele é sexo nesse momento. O Dan em choque e explica que não era isso, que era pra ele dormir. E daí o Jae-yoon pergunta, tá, então tu não quer fazer isso? Eu devo parar? Isso sim deixa o Dan em choque. Como assim ele perguntou se o Dan quer ou não fazer aquilo? O Dan em choque e o Jae-yoon volta a dizer, tipo, não, se tu não quiser fazer isso, a gente não vai fazer. O Dan fica completamente sem resposta. Gente, como que pode? Esse animal, esse bosta, ele é muito mais sensato quando tá bêbado do que quando tá são. Pela primeira vez a opinião do Dan é realmente relevante nesse momento. Isso faz o Dan pensar muito e ele mal reconhece a pessoa que o Jae-yoon é quando ele tá bêbado. Isso faz o Kim Dan querer apostar naquele momento, naquela chance, e ele decide aproveitar o momento pra, quem sabe, conhecer um pouco mais do Jae-yoon. Quem sabe ele coloque uma outra versão dele pra fora. E quem sabe, desse jeito, o Jae-yoon esteja disposto a satisfazer o Kim Dan também e não apenas ele aproveitar aquele momento. Os dois, então, fazem sexo. O Dan se diverte com o Jae-yoon birrento, né, manhoso, bêbado. E isso tudo acontece, tem quadros lindos, óbvio, basicamente o capítulo inteiro é disso. E a gente vê o Jae-yoon se esforçando muito pra satisfazer o Kim Dan e não apenas os próprios desejos. O próprio Dan fica muito surpreso em como aquilo tudo tá acontecendo diferente e ele faz aquela comparação clássica de que parece que eles estão fazendo amor e não apenas sexo. Num determinado momento também, o Jae-yoon, ele fala e pergunta algumas coisas que o próprio Dan não entende direito, né. Ele pergunta por que o Dan tem provocado tanto ele ultimamente e a gente sabe que o Kim Dan não tá fazendo nada de mais. Ele tá apenas existindo e dando o máximo dele pra ser legal com o Jae-yoon, mesmo que ele não mereça. E o próprio Jae-yoon não dá explicação daquelas perguntas. Ele nem tá com a cabeça muito no lugar pra isso. E como eles estão no meio do bem bom, eles acabam deixando isso pra lá e essas perguntas ficam tanto sem explicação como sem resposta. Aquilo continua e termina intensamente com o Kim Dan tendo sensações e prazeres que ele nunca teve antes com o Jae-yoon. Então depois que os dois terminam, o Kim Dan fica ali curtindo aquele momento. Mas ao mesmo tempo lutando contra aqueles sentimentos ficaram ainda mais intensos depois de terem passado momentos como esse, né. Depois de terem passado momentos tão legais como esse. E ele fica ali desejando que o tempo parasse naquele momento. É um capítulo bem legal em questão do porn, assim, porque ele muda um pouco o ritmo e o direcionamento da coisa. Só porque dessa vez o Jae-yoon tá preocupado em satisfazer o Kim Dan também. Então é uma parada que é... Ele é talvez uma das cenas de porn mais divertidas que a gente teve até agora em Jinx. Mas é um capítulo que é basicamente isso. E a gente fica ali acompanhando, né. O Dan lutando contra os sentimentos dele. Porque ele sabe que aquilo é uma mera ilusão. O Jae-yoon tá bêbado. Aqui a gente conhece um Jae-yoon que ninguém conhecia antes, né. Que é um cara legal muito mais... E que bêbado a gente descobre que ele é muito mais sensato do que quando ele tá são. O problema é que o Kim Dan também conhece esse outro Jae-yoon. E isso pode fazer ele cultivar algumas esperanças que ele não deveria. Porque aquele cara ali não é o que existe sempre. O próprio Dan sabe que são coisas que ele não deveria cultivar nele mesmo pra um futuro. Mas ele não tem como lutar direito contra aquilo. Uma questão que eu acho que é muito legal na construção do Dan como personagem. É que ele... Ele é... É muito fácil ele tá nesse lugar que ele tá. Porque ele é um cara completamente fragilizado. Que vive em muita solidão. Que realmente não tem ninguém pra onde correr. Então é muito fácil. Eu acho que a autora criou um personagem que se encaixa muito fácil num lugar como o Dan tá agora. E acaba cultivando essas esperanças e esses sentimentos. Que provavelmente não darão em lugar nenhum. Agora é esperar pra ver como Jae-yoon vai acordar. Porque esse episódio deve ter sido um grande alívio pra quem cria esperanças de que ele vai se tornar um cara melhor. Mas honestamente eu acho que é só mais um lapso momentâneo na história. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.